Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 10 de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você pode ficar frustrado com figuras de autoridade ou colegas experientes, querido peixes, enquanto Mercúrio e Saturno se enfrentam no alto. As tensões aumentarão se você não se sentir ouvido em sua área ou se suspeitar que alguém o está impedindo intencionalmente. Enquanto isso, a lua de Libra enfrenta a Quirom, tornando difícil liberar as frustrações à medida que elas surgem. Considere passar mais tempo sozinho ou apenas com companheiros de confiança, procurando oportunidades para realinhar seu espírito. Informações chocantes podem levar a comportamentos obsessivos ou suspeitos esta noite, quando Luna e Urano se alinham, embora você tenha a chance de deixar tudo passar antes do fim do dia. Com um pouco de paciência e tolerância, o dia pode ser muito produtivo para você. Mas ter essa paciência pode ser o maior desafio agora. O tempo parecerá desacelerar e nada se moverá rápido o suficiente para se adequar ao seu humor. Mas se você tentar apressar o processo, poderá bagunçar completamente sua agenda. Experimente começar o dia com alguns exercícios calmantes para controlar sua energia. Feche a porta, abaixe as persianas. As coisas estão prestes a ficar muito mais quentes a partir de hoje, quando a Megera Vênus muda para Libra e Vibra através de sua sedutora oitava casa até 4 de dezembro. Algumas semanas podem ajudá-lo a conduzir um relacionamento para águas mais profundas. Precisa recuperar seu ritmo? Comece com movimentos suaves, como o yoga. Alguns piscianos podem achar a dança burlesca ou a dança em parceria mais do seu agrado. Criativamente, você fará um trabalho incrível nos bastidores. Deixe muito espaço em branco no calendário. A musa pode até te acordar no meio da noite depois de te enviar inspiração em um sonho. O que é meu? O que é seu e o que é nosso? Questões de segurança e igualdade poderão surgir para você nas próximas 4 semanas, à medida que a sensual Vênus entra em sua íntima oitava casa. Este setor do seu mapa lida com todas as intensidades da vida, como a morte, o amor e as finanças que compartilhamos com outras pessoas, como heranças, impostos e quantias fixas de dinheiro, enquanto a segunda câmara examina o que fazemos com o nosso próprio dinheiro. A oitava analisa como partilhamos com os outros. Se vocês estão namorando, talvez seja a hora de reexaminar suas contas bancárias compartilhadas e quaisquer outros bens materiais entre vocês. Embora isso possa parecer um inferno para o seu signo de negócios, com Vênus aqui para suavizar o processo, você ficará surpreso com o quão agradável é sentar-se para revisar os livros. Não há razão para que você não possa usar esse tempo para aumentar seu patrimônio líquido, mas você também pode usá-lo para se tornar muito mais próximo de alguém especial. Quebre todas as barreiras! Mercúrio inicia hoje seu trânsito de 3 semanas em sua décima casa solar, querido peixes. Com Mercúrio no topo do seu mapa solar, suas comunicações parecem contar mais e as pessoas ouvem você em alto e bom som. Pode haver um tema de comunicação novo ou mais forte em seu trabalho. Esse trânsito pode estimular o aumento da atividade mental e da comunicação em torno de sua carreira, responsabilidades, trajetória de vida ou posição social. Você está especialmente inclinado a planejar com antecedência. Hoje, você pode se sentir retido por atividades mundanas, corrigindo erros, recados, tarefas domésticas e outras responsabilidades que não previu ou tirou da cabeça. Tente não se estressar com diferenças de opinião ou obstáculos. Este pode ser um bom momento para aprender mais sobre você e sobre pessoas importantes em sua vida. Se você tiver a sensação de que os outros têm muito a dizer em sua vida agora, você pode ficar bastante irritado. É fácil sentir-se ofendido ou frustrado, mas as tensões podem ser causadas pelo desejo de melhorar. A dúvida deve provocar alguma reflexão. Não tenha pressa, pondere os prós e os contras e considere todas as suas opções, mas evite insistir no passado. Será muito mais produtivo se você olhar com expectativa como poderá fazer melhorias. Leitura de tarot de hoje para o seu signo. Cartas do dia. O carro. A estrela. O mundo. Interpretação. O carro. A carruagem é uma carta de ação e progresso. Representa a capacidade de superar obstáculos e atingir objetivos. No caso de peixes, esta carta indica que hoje é um dia para assumir o controle da sua vida e avançar em direção aos seus objetivos. A carruagem está encorajando você a ser corajoso e correr riscos. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto e experimentar coisas novas. Os riscos que você corre podem levar a grandes recompensas. A estrela. A estrela é uma carta de esperança e fé. Representa o apoio de anjos e seres de luz. No caso de peixes, esta carta indica que você conta com o apoio dos reinos espirituais. A estrela está encorajando você a continuar confiando em si mesmo e em seus sonhos. Não desanime-se e as coisas não saírem como você esperava. Os anjos estão com você e o ajudarão a atingir seus objetivos. O mundo. O mundo é uma carta de conclusão e conquista. Representa sucesso e satisfação. No caso de peixes, esta carta indica que você está alcançando seus objetivos. O mundo está lhe dizendo que você está no caminho certo. Continue trabalhando duro e em breve você alcançará tudo o que planejou. Resumo. Hoje é um dia de oportunidades para peixes. A carruagem está encorajando você a ser corajoso e correr riscos. A estrela está lhe dizendo que você tem o apoio de anjos e seres de luz. O mundo está lhe dizendo que você está alcançando seus objetivos. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de novembro são 37, 19, 28, 41, 25, 33. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você pode se tornar conhecido por sua boca, peixes. Os colegas podem vir a reconhecê-lo por falar em público, comentários, trabalhos escritos e realizações mais focadas na comunicação quando Mercúrio entrar em Sagitário. No entanto, algumas dessas coisas podem não combinar com a forma como você se vê como profissional, já que Mercúrio em Sagitário formará imediatamente quadratura com Saturno em seu signo. Mas a quadratura pode oferecer uma visão única que pode ajudá-lo a ajustar a forma como você se vê e como deseja ser visto pelos outros em sua carreira. Use a visão da praça a seu favor. Você pode estar se sentindo um pouco confuso hoje e é provável que tem algumas novas ideias para suas finanças que podem ser altamente benéficas no futuro. Reserve um tempo para descontrair e relaxar hoje. Este não é um bom momento para se preocupar com as finanças. Nunca há tempo, mas hoje pode ser especialmente difícil para você. Manter um equilíbrio interior calmo é importante, portanto, se você tiver preocupações financeiras, coloque-as de lado e concentre-se em se equilibrar por dentro e por fora. O ambiente em que você se encontra desempenha um papel importante no seu bem-estar interior. Como você pode melhorar seu ambiente neste momento? Amor diário Mercúrio mental está correndo em direção a novos horizontes, peixes. Como ele agora gira em sua décima casa solar de avanço profissional, isso lhe dará a oportunidade de discutir suas ambições profissionais de longo prazo com seu único. Crie uma estratégia de como você pode trabalhar em equipe para manifestar esses objetivos. Embora seja provável que você esteja um pouco ocupado no trabalho, não se deixe estressar. Lembre-se de sempre priorizar um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal que potencialize as possibilidades de romance. Você merece viver a vida ao máximo! A Lua está em Libra e em sua oitava casa de parceria hoje, porém também está Trígono com Urano em sua terceira casa de comunicação. Isso enfatiza a necessidade de ter linhas de comunicação honestas, abertas e claras com seu parceiro, a fim de vivenciar a proximidade e estabelecer uma conexão forte e duradoura. Como você expressa seus sentimentos e pensamentos em suas parcerias íntimas? Você acha fácil compartilhar essas coisas ou tende a guardá-las para si mesmo? Hoje é um ótimo momento para refletir sobre essas questões e trabalhar para praticar mais transparência e clareza na forma como você se comunica com seu parceiro, pois isso pode ser o fator determinante para o sucesso ou não de um relacionamento. No trabalho É provável que uma nova oferta de emprego surge em seu caminho agora. Isto é especialmente verdadeiro para pessoas que trabalham no setor público. Você pode não estar pensando em mudar de emprego ou pode até estar satisfeito com o atual. Mas o novo emprego apresentará oportunidades incomparáveis. Assumir isso é um risco, mas tem grande probabilidade de dar resultado. Chame sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em Libra e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando precedência a outra pessoa sobre você? Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. A lua também está em Trígono com Urano em sua terceira casa, destacando a importância de ser habilidoso em suas habilidades de comunicação, pois isso ajuda a determinar a natureza de seus relacionamentos. Saúde Você precisa perceber isso para ficar em forma e parecer jovem. Você precisa evitar junk food. Você tem se entregado a junk food um pouco mais do que o normal nos últimos dias. Já é hora de você dar um passo para trás. Elimine todas as junk food do seu cardápio. Em vez disso, coma muitos alimentos ricos em fibras hoje. A lua em Libra traz uma oportunidade para você se concentrar no seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Reserve algum tempo para refletir sobre seus pontos fortes e fracos e definir intenções para o futuro. Cristais como quartzo rosa e florita podem ajudá-lo a promover o amor próprio e aprimorar sua intuição. Alimentos como frutas e vegetais frescos podem ajudar a nutrir o corpo e fornecer energia. Reserve tempo para atividades como yoga, meditação ou pratique uma nova habilidade. Família e amigos Muitas palavras boas viajaram de você para seu parceiro. Várias vezes você disse ao seu parceiro o que ele significa para você. Agora é a hora de alguma ação. Prove o valor do seu amor por meio de alguma ação e hoje você poderá realizar o mesmo. Seu parceiro pode ficar agradavelmente surpreso ao testemunhar a manifestação do amor. As coisas estão prestes a ficar quentes, quentes, quentes. A romântica Vênus passou as últimas quatro semanas passando por Libra e sua oitava casa de relacionamentos individuais, emprestando sua magia a todos os pontos positivos e importantes em sua vida. Talvez você e alguém especial tenham levado o relacionamento para o próximo nível, ou talvez você simplesmente tenha encontrado alguns candidatos em potencial para a felicidade futura. Mas agora você está pronto para separar o joio do trigo enquanto Vênus entra em Libra e em sua erótica oitava casa. De amor e intimidade Este é facilmente o setor mais intenso do seu gráfico, então as próximas quatro semanas podem parecer um pouco cinquenta tons, à medida que seus desejos levam uma injeção de adrenalina direto para o coração e para, ou, algumas outras partes do corpo também. Apenas tome cuidado com quem você convida para voltar ao Shakespeare's, seus desejos podem queimar tão forte que afetarão seu julgamento. Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonado peixes Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Branco Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!